Então, bora lá. Então, tá um pouco pra funcionar. Eu vou fazendo um exercício aqui na minha mesma digitalizadora e você vai vendo aí. Como assim, ó, 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 a raiz da equação. Aí ele deu uma equação. É, então a gente vai resolver, beleza? Então, vamos lá. Ele perguntou a raiz da equação. A equação tem esse igual aqui no meio, beleza? Isso é uma equação. A gente vai pôr as letras de um lado e números de outro. Então, normalmente a gente põe a letra do lado esquerdo. Então, 3x é uma letra, ele vai continuar aqui. Ou esse 2, ele vai pro lado de lá. Ah, você pode fazer isso? Pode. Se ele tá positivo, ele vai negativo. Tem um porquê que ele vai negativo? Tem, mas a ideia é a gente ganhar tempo pra fazer resolução de prova. E esse menos 2 vai continuar aqui. E esse menos, opa, e esse 3 positivo, faltou só ele, né? A gente vai jogar ele pro outro lado. Se ele é positivo, ele vai pro outro lado negativo, beleza? Acho que até aí você não tem dúvida. Se você tem dúvida nisso, manda uma mensagem no privado explicando isso, que eu te explico detalhadamente sobre isso, beleza? E agora, o que a gente vai fazer? Aqui desse lado ficou menos 4. Você tem menos 2, menos menos 2, beleza? Desse outro lado aqui, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou dar um zoom isso daqui. Só no 3x. 3x, quando não tem nada embaixo, é a mesma coisa que 1, beleza? Lembra, se você multiplicar em cima por 2, você tem que multiplicar por 2 embaixo. Por que você tá fazendo isso? Ó, olha que legal, vai ficar 6x em cima e 2 embaixo. Por que que eu fiz isso? O 3x, então, a gente, é a mesma coisa que 6x dividido por 2. Por que que a gente fez isso? Pra deixar o mesmo denominador. Por quê? Porque a gente vai fazer assim, vai pôr um 2, e a gente vai pôr 3x menos 6x. Isso vai ajudar demais. Então, vai ficar, eu tenho 3x e tenho menos 3x, então, fica o menos 3x, cuidado com esse negativo, 2 menos 4. O 2, se ele tá dividindo, ele vai passar pro outro lado multiplicando, então, vai ficar 3x, 4 vezes 2 é 8, eu fico direto. Em menos dos dois lados, você pode multiplicar tudo por menos 1, beleza? Ou troca o sinal de tudo, pronto, acabou. Mas, eu costumo multiplicar por menos 1, porque na inequação você vai fazer diferença. Mas, foca aqui. Multiplicou por menos 1 tudo, então, vai ficar x, aí vai ficar tudo positivo, vai ficar 8, dividido por 3. Exercício número... Estamos no B, dá um check. Opa, apaguei. Não era pra ter apagado, mas dá um check. Legal. E bora pro próximo. Exercício número 2. Quais? Quais? Quais as raízes da seguinte equação? Bora lá, tá lá? Foca! Bora! Então, o que ele vai querer saber? Ele quer que a gente resolva essa inequação. Nada mais é isso. Vamos fazer isso. Professor, não tem número. Calma, aluno. Aqui, legal, matemática de saber, você não precisa se preocupar com número. A gente gosta, faz com muito número, mas a gente consegue fazer com letra também. Esse c é o número. Por isso, se você lembrar lá da raiz da equação do segundo grau, é sempre ax² mais bx mais c. Então, esse aqui é o nosso termo independente, ou seja, ele não tem um x. Dá até pra ver, a gente nem precisaria saber isso. Só de olhar, você vê que ele não tem nada, um x acompanhando, então é um c, é um número. E número a gente deixa de que lado? Do lado direito. Então, a gente vai mandar ele pro lado de lá. Então, o ax vai continuar a mesma coisa. Deixa eu só apagar aqui. O ax vai ficar a mesma coisa, o x². E o c a gente vai mandar pro lado de lá, beleza? Então, ele vai ficar igual a c positivo, porque era zero mais c. Qualquer coisa, mais zero é o próprio número, né? E agora a gente vai fazer o a, ele tá multiplicando, então ele vai passar pro lado de lá, dividindo. Bem, eu vou fazer aqui rapidinho. Se ele é mais, ele fica menos. Se ele é menos, ele fica mais, ou vice-versa. Então, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou pôr um igualzinho. Então, se ele tá de um lado positivo, ele fica pro outro lado negativo, e vice-versa. Se ele tá multiplicando de um lado, ele vai passar dividindo. E se ele tá elevado numa potência, ele vira raiz, tá bom? Ou vice-versa, lembra? Tá bom? Aqui eu vou apagar, beleza? Pra não atropalhar. E agora, o que a gente vai fazer? O elevado ao quadrado, a gente vai passar ele raiz. Como que a gente passa ele raiz? Só a raiz c sobre a. Só que aí tem um detalhe. Faz isso daqui, ó. x ao quadrado é igual a 4. Se você fizer isso, ó. X, raiz de 4 é quanto? É 2. Legal. Essa é a resposta correta. Só que ela é incompleta. Por quê? Substitui nisso daqui um menos 2. Vai ficar menos 2 elevado a 2 igual a 4. Menos 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 é igual a 4. Então, menos 2 também é uma solução dessa questão. Por isso que toda vez que a gente coloca essa raiz, a gente coloca mais e menos. Então, é mais e menos. Ok? Mais e menos a raiz quadrada do número que precisa lá. Então, é esse daqui. Exercício. É isso mesmo? É. C sobre A. O nosso exercício superpega. Aquela carentia daorinha. E dá um check. Ficou com alguma dúvida? Manda mensagem que eu vou tentando resolver o quanto antes. E você também está assistindo. Já imaginou eu resolvendo uma questão sua, personalizada? Mande uma imagem da sua foto. De forma legível, por favor. E aí eu vou selecionar algumas questões. Vou fazer o nosso próximo vídeo. Beleza? E vale se dar demais. Mais compartilhos.